A piada do dia Ah, piada de sogra. Como eu quero bem a minha sogra. Gostaria que ela estivesse bem perto do Iraque. A piada do dia é a seguinte. Um homem vai a uma delegacia fazer uma queixa e... Seu delegado, por favor. Seu delegado, a minha sogra sumiu. Calma, cidadão, calma. Mas me diga uma coisa. Isso já faz quanto tempo? Duas semanas. Duas semanas? É, seu delegado. Duas semanas. Mas por que o senhor só veio fazer essa queixa agora? É porque eu custei acreditar que estava tendo tanta sorte. E aí